Oi, bom dia, tudo bem? Como que vai? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as folhas, e sobre as folhas ambientalmente, principalmente das folhas, a importância ecológica das folhas, pensar um pouquinho o ecossistema terrestre e a ciclagem dos elementos, principalmente do carbono. Então, basicamente, o que a gente vai falar um pouco é sobre folhagem senescente. Então, quando a gente fala de folhagem senescente, a gente está falando de uma camada de folhas que cai, cai por motivos naturais, não cai de uma forma provocada. Então, essa folhagem senescente, ela tem importâncias ecológicas e a gente tem que aprender a distinguir. Quando a gente está numa situação natural, onde eu não tenho que intervir, quando eu estou numa situação modificada, onde existe a necessidade do manejo. Então, acho que hoje, basicamente, é para a gente conseguir distinguir isso, que é natural, do que é provocado, como que eu olho, como que eu percebo esses ambientes, quanto à folhagem senescente. Então, aqui, a gente tem um desenho que, muito provavelmente, vocês já viram, sobre serra-pelheira, sua composição e importância, tá? Então, a serra-pelheira é essa camada de matéria orgânica aqui, ó. Folhas, caules, ramos, frutos, flores, a gente reproduziu em casa sem frutos, mas é toda essa cobertura, tá? Do que cai naturalmente das estruturas vegetais, tá bom? Que, às vezes, se junta com excreta de animais, que tem uma composição microbiana, tá? De decomposição, que vai somar aí para essa camada de matéria orgânica, que recebe o calor, a luminosidade solar, evita erosão e lixiviação desses ambientes, geralmente com alta composição sedimentar, aqui embaixo. Então, na Mata Atlântica, a gente tem uma grande camada de solo arenoso, sedimentar, então, a serra-pelheira, essa cobertura vegetal, estrutura melhor esses ambientes sedimentares, quanto a não lixiviar a composição da microbiota do solo somada à microbiota aderida, inerente aí às composições vegetais senescentes que se caem e se forma aqui na cobertura antes do solo, tá? Retém a umidade, né, evita o ressecamento desse solo, tá bom? Ah, beleza. Bom, aí, aí quando a gente fala de ciclagem de folha, a gente tá pensando no fluxo de nutriente, de energia, né, pra manutenção aí desse ecossistema terrestre, tá? Agora, aqui a gente tem dois ambientes muito distintos um do outro, tá bom? Então, aqui, abaixo, a gente tem um ambiente próximo do natural, então, a gente tá vendo uma floresta, onde a gente consegue ver a serra-pelheira, tá? Essas fotos, elas estão sem fonte porque é minha e eu esqueci de pôr a fonte, tá bom? Então, a gente vê uma área em sucessão ecológica e composição de bosque, então, a gente vê aqui pteridófita, né, em abundância, de meia altura, formação de um docel aqui baixo, né, então, o que dá a entender de ser uma floresta nova, por isso que a gente diz que é uma área de sucessão ecológica, e aqui a gente já consegue enxergar um monocultivo, né, então, a gente vê um adensamento de árvore, já pensando no plantio de uma certa espécie, essa espécie, ela é bem antibiótica, então, ela evita que outra coisa cresça, então, a gente não vê essa composição de meia altura, natural das nossas florestas, a gente só vê a árvore e cera, a pilheira, então, aqui a gente não consegue enxergar essa composição de bosque, então, o que isso nos indica? Isso nos indica que a situação natural, ela está absorvendo esse nutriente dessas folhas senes densas, então, as folhas caem, e elas são cicladas, elas são absorvidas, elas são fontes de matéria orgânica nesse ambiente terrestre, né, então, a gente não encontra isso numa situação de monocultivo, porque a gente tem a deciduidade, a gente tem o aspecto de queda das folhas, mas essas folhas, elas são desproporcionais àquele ambiente, o adensamento das árvores é diferente, e a gente não consegue metabolizar esses compostos, então, eles acabam precisando de manejo, porque os micro-organismos dali não estão preparados para aquela espécie tão antibiótica, e eles não vivem nessa simbiose micro-organismo, espécie vegetal, como acontece no ambiente natural, então, o ambiente natural, a gente não precisa manejar, que é bem diferente, por exemplo, da praceta, da nossa praça lá, jardinada, dentro daquela praça do campus da FATEC, em São Paulo, então, o que a gente tem ali? A gente tem um grande vaso, um grande vaso de solo enraizado, então, o solo da praceta, ele é duro, porque ele é enraizado, porque a gente tem grandes árvores, com grandes copas, então, aquela raiz faz com que o solo fique endurecido, o vegetal, as folhas que caem ali, porque não é uma situação natural e não tem o solo que a situação natural ofereceria para aquela árvore, como a raiz está limitada àquele canteiro, o solo fica endurecido, enraizado, e aí não consegue metabolizar, por isso que a gente precisa tirar aquelas folhas, porque não adianta a gente incorporar, porque ali a gente não tem estrutura que vá metabolizar, pelo menos não, toda aquela folha, né? A gente vai conseguir metabolizar parte dela, mas só uma parte, porque a copa é muito maior do que a área do jardim, então, é desproporcional. Aqui, a gente consegue ver que a área de ciclagem de uma árvore, geralmente, é do tamanho de sua copa. Então, olha aqui, a gente tem uma copa de uma árvore, e mais ou menos do tamanho da copa, a gente tem estrutura de fixação de raiz e metabolização dessas folhas, né? Então, a gente remete isso a um limite ecológico, que a gente fala que a capacidade de suporte limite K, é o quanto aquele ambiente consegue metabolizar dessas estruturas, sem que isso gere um desequilíbrio ambiental, tá? Então, aqui a gente tem a ciclagem que vai fazer a gente começar a pensar no ciclo do carbono, então, nos remetendo a essa estrutura de diâmetro de copa, tá? Então, tem diâmetro de tronco, o diâmetro da raiz, o diâmetro da copa, tá? Então, aqui a gente tem as raízes absorvendo água e nutriente do que está disponível no solo, né? Essa absorção de água e nutriente sobe pelo vegetal, é absorvido, utilizado pelos órgãos vegetais, e o vegetal devolve isso para o ambiente num sistema fechadinho, numa verdadeira reciclagem, aqui no caso, são as folhas. Então, queda dos resíduos da parte arbórea, decomposição na serra filheira, então, veja, a gente tem um tamanho de solo naturalmente disponível, semelhante ao tamanho da copa, bem diferente do que a gente tem na praceta, a gente tem um tamanho de copa bem maior do que a gente tem disponível para a raiz, e aí fica essa desproporção que faz com que pedaços de árvores aqui e ali caiam, às vezes, porque a gente não tem ambiente, a gente não está numa natureza, a gente está num jardim dentro de um campus, tá? Agora sim, o ciclo biogeoquímico do carbono, tá? Então, aqui a gente está em um ecossistema, uma cadeia produtiva primária, que capta CO2 atmosférico, através dos diâmetros de sua copa, formação de docel, altura dessas estruturas vegetais. Aí, esse CO2 atmosférico entra dentro do metabolismo arbóreo, como a gente viu no slide anterior, a decomposição da serra pilheira, acumulada no solo, tá? Aí, a decomposição dessa serra pilheira também é chamada de mineralização, porque o que quer dizer? Essa decomposição, ou processos de mineralização, deixa disponível para o solo cálcio, magnésio, potássio, tá? Amônio, nitratos. Aí, aqui do lado, a gente tem o monoidrogenofosfato e o dihidrogenofosfato. Eu tenho que me policiar para não falar hidrogêniofosfato, e não é, tá? Monohidrogenofosfato e dihidrogenofosfato. Cadê? Aqui no cantinho, tá? Que entra no ambiente através do intemperismo de rocha matriz, por exemplo. Aí tem o efluxo do CO2 desse solo, incorporação nos vegetais, absorção pelas plantas. Então, o ciclo do carbono e esse carbono para lá e para cá, que está disponível no ar, é fixado pelos vegetais, vira resíduo, fermentado, metabolizado. Ele só está faltando aqui a gente dar um destaque maior para a decomposição microbiana. Então, isso quer dizer que os micro-organismos captam esse resíduo e transformam esse resíduo em nutriente disponível. Então, o que a gente está fazendo na nossa experimentação é tentar acompanhar a umidade, o arejamento, tampar, fechar, a temperatura, se a gente consegue perceber se o ambiente está mais quente, para a gente ver índices de decomposição. Então, quando o sol está muito seco ou muito encharcado, existe uma diminuição da atividade microbiana, ele gosta dessa umidade, umidade não é encharcado, nem ressecado. solo, ele precisa estar arejando ou receber ar, porque existe a grande formação de gases, então, se libera a outros gases, consome oxigênio, por isso que a gente tem a liberação da energia ali, então, a gente está falando ali de fermentação, precisa do consumo do oxigênio. A temperatura, o ótimo ali, a temperatura ideal vai de 28 a 50, grau Celsius, está errado aqui, a temperatura ideal, ela consegue controlar o período de permanência do composto vegetal, a gente vê o composto muito mais rápido, então, por isso que espécies exóticas dão certo, aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro monocultivo do Brasil foi o coco, onde trouxeram esse coco para cá, porque aqui o metabolismo do coco fica acelerado pela alta temperatura, então, a planta responde isso, tá? Como o coco independe de micro-organismo, né, é um ambiente extremamente arenoso, a gente não consegue observar isso olhando ali para um coqueiro, mas um coqueiral, as vegetações que caem, né, a composição anifoliar, ela é bem importante para ter coco sempre, né? Experimentação, então, vocês estão com um experimento em casa, né, um por grupo está com o experimento, simulamos lá uma condição de um pouquinho de solo, um pouquinho de vegetação, a gente está trabalhando com partes iguais para simular essa estrutura ideal, né, do diâmetro da copa para absorção em solo, então, a gente fez um sistema caseiro com folha, com cálico, flores, com serragem, né, resíduos vegetais, para acompanhar o processo da decomposição, então, quanto mais rica é essa, esse solo que você misturou dessas folhas, mais rápido vai ser a decomposição microbiana, quanto mais limpinha, né, quanto menos micro-organismo tiver nesse solo, mais demorado vai ser para observar essa decomposição, tá, vale dizer que você tem que destacar se esse solo é natural, se você comprou, se é solo de garden, né, se veio no pacote de solo, tem que olhar o rótulo, geralmente aplica fertilizante, tem que ver o que que tem lá no rótulo do solo que você comprou ou tentar procurar a marca ou uma marca parecida, os constituintes desse solo comercializado, tá, a gente tem um gráfico aqui, que eu achei bem interessante, eu quero mostrar para vocês que a partir dos dados de vocês, vocês podem gerar gráficos, isso não quer dizer que você vai chegar a esse gráfico que eu tirei de um artigo, mas esse gráfico ele é bem importante para falar do teor de matéria sólida remanescente em um período experimental, é o que a gente está fazendo, só que a gente está fazendo com percepção, a gente não pesou, a gente não tem lá a balança para conseguir fazer acompanhamento dessas massas, né, se não a gente falia quanto de solo tem, massa, quanto tem de folha que eu estou pondo, aí com um tempo você tenta pegar, com 40 dias eu vou tentar pegar de novo as folhas para pesar, para ver se dá, vou ver que já está bem fragmentado, vai ser difícil de separar solo de folha, né, isso tudo é percepção, tá, o legal é a gente olhar para esses gráficos do artigo que leu e pensar que a gente pode gerar gráficos, não precisa ter aquela cara, mas que é interessante a partir desse relatório já começar a colocar dados, sejam eles mesmo que de percepção, né, ou o tamanho da leira, que é o nosso próximo e último slide, quero falar com vocês um pouco da pilha, né, eu vi que muitos de vocês não formaram pilhas, vocês me mostram a foto lá do substrato misturado, mas tudo meio que alojado, assim, não é muito interessante, é interessante que você faça uma pilhazinha para acelerar um pouco o processo, tá, então o nome disso quando é feito em empreendimentos, geradores de resíduos, né, organiza-se as leiras, a leira pode ser triangular, trapezoidal ou no formato de monte, a de formato de monte é a mais caseira, a mais simples, é igual a que a gente faz lá na Etesp, quando a gente está no presencial, a gente monta as leiras na forma de monte e faz isso que vocês estão fazendo na forma de experimento caseiro, a gente cuida toda semana em paralelo às nossas aulas, cada turma tem uma leira, tá, a gente só está fazendo agora de forma caseira, então, quero abrir esse momento para destacar que durante o seu manejo aí na sua casa, que você ao final dele, faça sempre o mesmo movimento, tente fazer um triângulo, ou pelo menos tente organizar aí um pontezinho dentro do pote e observe com cuidado logo que você abre o pote, se você consegue perceber que está mais quente, às vezes você não consegue perceber em volta da leira, você precisa de repente abrir um pouquinho a leira e perceber o calor, lógico que quanto menor o sistema, menos vai esquentar, então às vezes a percepção não vai ser tão didática, mas aí você vai acompanhando o aumento da umidade e a diminuição das estruturas foliares e aí você vai ver que não é só o revolver e que não vai dissolver tanto enquanto manejo, mas tem que estar sempre manejado da mesma forma, então, se você mexe sempre de um jeito, mexa sempre desse jeito, tente simular a estrutura natural lá no começo da aula, porque é mais ou menos assim que acontece, lógico que às vezes venda de lá para cá, daqui para lá, então, como que é isso naturalmente no solo, os animais pisam e esse revolvimento acontece conforme os animais vão pisando, então, tenta pensar como que é naturalmente para fazer bons registros e gerar um bom material para a gente ter um bom relatório no final desse experimento. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouco do porquê a gente está fazendo o experimento de ciclagem de folhas para entender um pouco da composição e da importância ecológica da Serra Filheira para a manutenção das estruturas dos ambientes terrestres, tá bom? Eu espero que tenha ajudado e a gente vai se falando aqui pelo chat. Um beijo, até a próxima.